Música Voltamos a apresentar o Jornal Sertanejo na TV Que lindo, hein? Coisa boa! Que lindo que foi a música do Lourenço Itabá, hein? Que festa, hein? Eles cantam música... É muito legal Eles usam camisa azul, calça branca É muito legal É o estilo, né? O estilo do sertanejo, né? É o estilo que ele criou Eu acho muito legal isso Muito bonito Muito bonito Você vai anunciar um rapaz maravilhoso Vamos trazer agora pra cantar E encantar aqui no palco Theo Mendes! Vamos lá, meninos! Música Eu acordei Bem na linda sertãozinho Eram sete da manhã Encontrei um passarinho Que trabalhava Pra sua felicidade Construindo a sua casa Seu amor é de verdade Em sua casa Não entra nem sol nem chuva Isto é felicidade É amor para viver Na pena sucro A maior feira do mundo Esse povo hospitaleiro Tá esperando você Seu amor é de verdade Em seferina A guerreira campeã Encantou o mundo todo Todo o Brasil é seu fã A nossa cama A nossa cama Que não dá pra esquecer A melhor cana do mundo Todo dia vai nascer Temos o hockey O esporte do estrangeiro Encantou nosso país E o coração brasileiro E o coração brasileiro Tem futebol Tenho alguém que ajudou a construir Essa história de amor Que eu estou contando aqui Tenho alguém que ajudou a construir Essa história de amor Que eu estou contando aqui A família Savenhado A sua fundação Quem está fazendo essa homenagem É o poeta É o Mendes Ao vivo pra vocês E a Maria Zéferina Baldai E a linda Sertãozinho Valeu Vocês moram no meu coração Eu faço parte dessa linda família Muito agradecido Muito obrigado Por você insistir no meu caminho A linda Sertãozinho Obrigado Salve Maranhão Salve Maranhão Você sabe Olha a minha emoção Todo gelado Perto da minha madrinha Porque ela foi a primeira pessoa O primeiro programa de televisão Que eu gravei Eu sou autor de todas as músicas O interessante é isso Que eu sou compositor Autor de todas as músicas São 25 anos de carreira 30 anos de poesia Theo Mendes O poeta do Maranhão Muito obrigado Qual o seu telefone pra show? Meu telefone pra show 3258-1315 3258-1315 A minha empresária Chama-se Norma Cato Agradeço a gravadora Tropical Orde Music E a todas as pessoas Que ajudaram a construir esse trabalho Ao longo de uma vida inteira É muito pra poder agradecer Agradeço a todos Muito obrigado Principalmente a Deus Que me deu essa honra De estar aqui Eu quero agradecer Eu quero agradecer Ele já nos deu Olha bem pra mim Ele já nos deu Caminhões e caminhões E caminhões De materiais De dentro do Enambi Quando faz Feira Exposições Lá sobra E aquilo vai pro lixão Aquilo vai pra fora Ele nos deu Então ele disse Você pode pegar O quanto você quiser Pode construir a casa do artista Com essas madeiras E eu descobri uma pessoa Que ela vai construir O chalé Só com essas madeiras Que coisa linda Então que Deus abençoe você Porque é uma O que você fez E está fazendo pra nós É isso aí meu poeta Obrigada Pra mim é uma grande honra Apresentar essa dupla Porque um dos elementos Já somos amigos Há praticamente 30 anos Então eu sou testemunha Da batalha Da luta E das vitórias Que ele conseguiu Então eu fico muito feliz Em apresentar pra vocês Os meus amigos De Carlos De Carlos E Eric Fui apenas uma nuvem passageira Eu reconheço Eu errei Você me envolveu de forma Tão tamanha Teve amanhã E eu chamei Indefeso Seus beijos Me deixaram aprisionado A você Pobre de mim Alvo certo Eu caí Na sua rede E agora estou Aqui O sol vai se esconder E outra noite vai chegar E eu não vou sentir Seu corpo A cama tão vazia Essa dor Que não termina E vai me deixando louco Preciso dar um cheque Mate nesse sentimento Que me faz chorar Eu preciso entender Que sem você Minha vida vai continuar Fui apenas uma nuvem passageira Eu reconheço Eu errei Você me envolveu de forma Tão tamanha Teve amanhã E eu chamei Indefeso Seus beijos Me deixaram aprisionado A você Pobre de mim Alvo certo Eu caí Na sua rede E agora estou Aqui O sol vai se esconder E outra noite vai chegar E eu não vou sentir Seu corpo A cama tão vazia Essa dor Que não termina E vai me deixando louco Preciso dar um cheque Mate nesse sentimento Que me faz chorar Eu preciso entender Que sem você E sem você Minha vida vai continuar Minha vida vai continuar O sol vai se esconder E outra noite vai chegar E eu não vou sentir Seu corpo A cama tão vazia, essa dor que não termina E vai me deixando louco Preciso dar um cheque mate nesse sentimento Que me faz chorar Eu preciso entender que sem você Minha vida vai continuar Eu preciso entender que sem você Minha vida vai continuar Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo desse amor desfeito Solidão despeito e um cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar quem amo nos braços de outro Ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos que a vida tem Já é madrugada e o sono não chega Me viro na cama pra lá e pra cá Com um cigarro e outro cigarro Sentindo a saudade no peito a queimar Deito e me levanto, me levanto e deito A noite pra mim é um martírio profundo O cinzeiro cheio de cinza e bitucas É a testemunha das noites de angústia Eu não consigo dormir um segundo As lágrimas roubam o meu sono No triste abantono do amor primeiro Eu choro triste amargurado Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Você chora triste Saudade de alguém A noite está fria A casa vazia Não ficou ninguém Lembrando de outra hora Tentando fugir Sozinha se vê Porque com você Ninguém quis dormir Maravilhoso Parabéns Parabéns Obrigado E ouvindo de você Show de bola Só podia esperar isso de vocês Obrigado Parabéns Que repertório Hoje o pessoal chama de medley Medley No nosso tempo era purpurri Purpurri Rapaz Que legal Deram achicado no negócio Medley É, exatamente Mas que legal E a carreira, como é que está? Bem, trabalhando bastante Graças a Deus Trabalhando na música Tem o estúdio Correndo, tem o estúdio Produzindo Trabalhando junto a Ibra Com a Maria José Exatamente Ajudando lá no que a gente pode também Colaborando É, rapaz É muito digno Eu gostaria de em nome de todos os artistas Agradecer A vocês A você Que colaboram com a Ibra Que é uma coisa maravilhosa Porque nenhum de nós sabe o dia de amanhã É verdade Então nós temos que ter A casa do artista Que possa ajudar Aqueles que estão mais necessitados E que possa ter um acolho Um acolhimento E é o que está acontecendo E acabou Acabou? O programa O programa Que coisa triste Puxa vida Mas realmente Vamos dar um telefone para show então? Operadora 11 São Paulo 3331 3331 Não tem como errar O telefone do nosso escritório Eu já decorei 331 331 Não Acabou? 3331 3331 Operadora 11 São Paulo É 333 É 333 333 333 Pronto Tchau E até o próximo Se Deus quiser Tchau gente Obrigado 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 Obrigado